DJ VTR, o brabo da putaria O vene dos fluxo vai te dar socado forte Esse é o DJ FDC, tá barulhando tudo Vai! E aí piranha? E aí piranha? Eu te dou um lança, tu agacha em mim, mamá, gachi, mamá, gachi, mamá Que eu te pago um lança, gachi, mamá, gachi, mamá Que eu te pago um lança, gachi, mamá, gachi, mamá Que eu te pago um lança, gachi, mamá, gachi, mamá Que eu te pago um lança, gachi, mamá, gachi, mamá Que eu te pago um lança, gachi, mamá, gachi, mamá Que eu te pago um lança Vai! Bota a checa pra quinta, bota a checa pra sua Bota a checa pra quinta, bota a checa pra sua Bota a checa pra sua, bota a checa pra sua Ela mente pro pai e pra mãe falar que vai dormir na amiga Vai pro baile da Marconi, elipidos e docinga Já tá louca e embrasada, doida, pra sentar na pica Já tá louca e embrasada, doida, pra sentar na pica É botadão, socadão, na xereca da novinha É botadão, socadão, na xereca da novinha É botadão, socadão, na xereca da novinha Tá com o piru na Carol, tá com o piru na Tarita Tá com o piru na Amada, tá com o piru na Letícia Soca, soca, soca forte, soca nessa vagabunda Bota ela pra mamar, faz de garganta pro fundo Soca, 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 soca Soca nessa vagabunda, bota ela pra mamar Faz de garganta pro fundo, soca ela pra mamar Faz de garganta pro fundo, soca ela pra mamar Faz de garganta pro fundo, soca ela pra mamar Obrigado.